O Teu amor me arrebatou, me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Traga-me pra mais perto, leva-me mais pro fundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Senhor, o Teu amor me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Traga-me pra mais perto, leva-me mais pro fundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Traga-me pra mais perto, leva-me mais pro fundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Amém